Viver ou não, vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei, de quem eu tenho filho E não olhar em voar o que é que eu sou A minha coroa, vão me ver e me roubar Mas minha essência, ele me mandou matar Para mim, está chegando o dia E até que ele venha, eu não vou parar Eu vou me dar a minha alma Para toda a fé ouvindo E Senhor, me tira todo eu Me tira tudo que não é seu de mim Eu vou me dar a minha alma Para toda a fé ouvindo E Senhor, me tira todo eu Tira tudo que não é seu de mim E Ele peça, Ele apareça E Ele peça, Ele apareça Amém Senhor, bem Senhor Bem Senhor